E aí galera do YouTube que acompanha o canal Peraí Véi, eu sou Paulo Mek, boteiro de pau dos ferros, eu vim aqui rapidinho só fazer um pedido de desculpas e deixar um esclarecimento que nós em nenhum momento, certo, nos nossos vídeos, estamos incentivando ninguém a maltratar nenhum tipo de animal, nenhum tipo de ave, certo, e a gente resolveu retirar o vídeo da galinha da Angola do ar, certo, não pelo excesso de críticas, porque com as críticas também se cresce, né, e aprende, mas em respeito aos inscritos, a gente resolveu retirar o vídeo do ar, está certo, tenham todo um feliz natal, obrigado pelo carinho de vocês, pelas curtidas, pelos comentários, um ano de 2018 cheio de paz, é isso que nós do canal Peraí Véi desejamos a cada um de vocês, me perdoem aos inscritos que não gostaram desse vídeo, talvez eu tenha sido infeliz na produção, na idealização desse vídeo, mas estamos abertos a ouvir, né, e a entender os lados, então é isso, certo, boa noite, fiquem com Deus.